Aparecer projeto de lei número 2448 do ano 2017 Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final Relator Vinícius Araújo Silva Relatório recebido o projeto por distribuição Em 6 de fevereiro do ano 2017, artigo 112 do Regimento Interno O projeto originado do Poder Executivo que concede a recomposição salarial Aos servidores da saúde do Poder Executivo do município de Matosinhos Previstos na lei 2164 do ano 2012 e da outras providências Em conformidade com a lei de responsabilidade fiscal Foi apresentada a declaração de adequação com a lei orçamentária Compatibilidade com plano plurianual e lei de diretriz orçamentária Dispensa o relatório de impacto financeiro orçamentário Artigo 16, parágrafo 6º Fundamentação Artigo 57, parágrafo 3º do Regimento Interno Artigo 17, parágrafo 6º e artigo 16, inciso 2º da Constituição Federal Artigo 73 da Lei Orgânica Municipal Artigo 94 do Regimento Interno Considerações Trata-se este projeto de recomposição salarial dos servidores públicos da saúde municipal Dos níveis 1 ao 6º, compreendendo os seguintes índices respectivamente Nível 1, 12,159% Nível 2, 16,705% Nível 3, 16,389% Nível 4, 4% Nível 5, 2%, nível 6, 1%, cujo objetivo este projeto é a equiparação com o novo salário mínimo Observa-se, ainda que o artigo 5º retroage a recomposição a 1º de janeiro do ano 2017 Para aqueles que, em vencimento, ficou abaixo do salário mínimo Cumpre esta comissão analisar o presente projeto de lei Sob o prisma da oportunidade e conveniência E utilidade estando o projeto plenamente adequado a estes princípios Até mesmo porque a Constituição da República Não permite vencimentos inferiores ao mínimo vigente no país Que é de R$ 937 O projeto obedece ao princípio da legalidade, juridicidade e constitucionalidade Conclusão Somos de parecer favorável à tramitação normal do presente projeto de lei Sala de reuniões, 14 de fevereiro do ano 2017 Presidente Adilson Alves Pereira Relator Vinícius Araújo Silva Secretário Acácio de Paula Martins Existe que se tivesse a que fazer a campeã do presente projeto de lei Os boatos de fryões, 15 de fevereiro do presente região O projeto de streetspa dehrlichiąarel